Em sorrisos e abraços, carinho e afeto De mãos dadas outra vez, vamos comemorar O nascimento daquele que é nossa luz, nossa esperança Jesus Cristo, nosso guia, nosso caminhar Você e a Rádio Capital, unidos numa só emoção Você e a Rádio Capital, um só amor e um só coração Rádio Capital Você é paz, alegria, um ano novo Próspera e feliz a você A família Capital deseja você Feliz Natal Rádio Capital